Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos ao nosso gameplay aqui do Avatar Frontiers of Pandora Brigadão Ubisoft que tem enviado antecipadamente pra gente poder dar uma conferida aqui no jogo Inclusive, essa toda do campeonato, eu não sei se vai dar tempo da gente poder fazer a review Porque tá um pouco em cima da hora do embargo Mas com certeza, se não for a review, vai estar as nossas primeiras impressões do jogo No mesmo momento que esse vídeo tá aí na UAR, beleza? E rapaziada, nós estamos jogando no PC E por isso a gente tá aqui nessa tela de abertura aqui do jogo Porque na verdade ela não tem Você inicia o jogo e ele já vai começando a entrar Mas eu queria dar uma configurada no PC pra ver se dá pra gravar e jogar ao mesmo tempo e tal Então, quando você for jogar, já vai entrar no jogo direto Não tem um menu nem nada Mas eu vou começar aqui o New Game Pra gente ter a experiência, porra, do iniciozinho bonitinho Vamos lá? Casaria, eu fui passando as cenas também, né? Pra poder chegar no ponto controlável Pra dar pra gente arrumar os gráficos Os gráficos, inclusive, tá no alto 1440p Com FSR 2 Tem o DLSS também, mas FSR 3, inclusive Tem o DLSS, mas eu não sei qual que é Se é o DLSS 3, se é o DLSS 2 Ele não indica Inclusive, porra, fica aí uma dica pra update, hein, Ubisoft É pro filho botar o FSR 3 que tem em frame generation, né? Pra poder deixar o gráfico bem alto aqui pra gente Bom dia Vamos repassar o programa do TAP Quando a RDA descobriu Pandora Como descobriu uma coisa se ela já tava lá desde sempre? Ah, quando dizemos descobriu, significa que foi a primeira vez que os humanos vieram aqui Quando chegamos, percebemos que era uma oportunidade de estabelecer relações benéficas com os povos nativos Criamos avatares como o meu pra estabelecer relações com os Na'Vi E quando se formarem, vocês terão a função de embaixadores pra entrar em contato com os clãs Na'Vi E nos ajudar a criar essas alianças Alguém sabe dizer como isso pode ser feito? Ah, 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 ah Você nem imagina Como é a vida lá fora É brutal Achamos vocês, crianças Depois que seu clã se abandonou Temos um futuro Pra vocês Um propósito Nosso clã jamais teríamos abandonado Vai peitar, pai, vai Ou seja, você nem sabe o que é um cordão de canções Ah, Ari É apenas um cordão partido Eu sei que é difícil pra você Mas você tem que aceitar Que a sua mãe te abandonou Mentira Tira Conhecem as regras Sem contato físico Todos vão ficar sem janta Diretor Mercer, senhor Do lado do Mercer O diretor Mercer nos salvou Tailand, eles nos tiraram da nossa família Somos mudas arrancadas do nosso solo Mesmo não nos lembrando de onde viemos Ainda podemos crescer Lá fora em Pandora Nem consigo mais lembrar as palavras das canções do nosso clã Mas podemos cantar sem as palavras Não podemos deixar que tirem tudo de nós Que é nave Temos que agir antes que seja muito tarde Agora somos mais fortes que eles Sente isso na sala de aula com o Mercer Podemos mudar isso hoje Mano, pô, esse é o jogo da nova Endine da Ubisoft, né A Endine tá brava, tá bonito o jogo Eles devem ter câmera de segurança, né Tiveram uma vida privilegiada E vocês querem jogar tudo fora Não queremos essa sua vida privilegiada Nosso lugar é lá Não, o lugar de vocês é aqui Fazem ideia do quanto investimos em vocês Salvamos vocês Demos um lar, uma identidade Nós já tínhamos identidade Somos NAP Não Vocês são o que Eu mando Mesmo sem lembrar das palavras Ainda podemos cantar as canções do nosso povo Parem de cantar Calem a boca Parem de cantar Nós iremos pra casa Anaka nekelko Tô te avisando, Ahari Nem mais um passo Só uma, Taimu Quem que vá nekelko Pare agora mesmo O que você fez? Não Não Vacilão, mano Os Toruk Makito e os Omachikaya Estão se rebelando contra a RDA Hoje vamos continuar falando Sobre a economia na terra E a lei de oferta e procura Por que temos que usar armas de humanos? Nó Já falamos disso Pandora é um lugar muito perigoso Mas não vemos quase nada de Pandora Como vamos saber do que estamos nos protegendo? Cortês Preciso falar com você aqui Agora Chegaram ordens lá do Portal do Inferno Temos que sair de Pandora Quero que recolha seus pertences antes que Comece o pânico Que? Olha, perdemos Pandora Um controlador de Avatar chamado Jake Sully Virou um nativo e pôs os navi contra nós Por isso que não dá pra confiar neles Quero que você recolha seus pertences E volte logo pro seu corpo agora O faz de conta acabou Tá bom, pessoal Peguem suas coisas Eu cuido disso Você tem que ir Sabia Ó, meteu doisinho só Contra nós Tá ruim pra vocês, pô Ah, professora sabia Me cegam Rápido Essa é a nossa única chance Venham Entrem O que tá fazendo? Vão ficar seguros aqui O Morser vai deixar a gente Não servimos mais pra ele Não, não acredito nisso Depressa, se escondam Vamos sair E enfrentá-los Podemos escapar Pra Pandora Tem soldados por toda parte Não conseguirão ir longe É a nossa chance de sermos livres Essa é a sua única chance de sobreviver Mas e você? Vocês só vão dormir Por um tempinho Não vai demorar muito, tá? Ah, e agora a gente cria o nosso personagem Eu tava estranho Porque tipo assim Já tava dando a voz, né? Tava com voz de mulher Falei assim Será que o nosso personagem É obrigatoriamente mulher? Mas não A gente pode fazer Ele aqui Pães Vamos lá então Tem aqui Acho que o rosto base, né? Deixar esse aqui Mas acho que tem como tem Personalizar o rosto Que aí Dá pra gente ver direitinho O que é o formato do rosto Deixar mais fininho Deixar esse aqui Pode ser esse aqui É um pouco mais Caidinho pra dentro, né? Cor São tons de verde e amarelo Deixar verdão então Um verde contrastando com o azul da pele É legal Nariz Só o tamanho Vamos botar o nariz um pouquinho mais pra baixo Assim Boca A média Orelhas Porra Ele é ponto dona De elfo Legal Tem uma costumizaçãozinha bacana Uma costumizaçãozinha bacana Cabelo Cabelo Temos poucos Undercut, né? Raspadão O que é esse aqui? Ah, esse aqui tem uma franjinha Legal As tranças O primeiro cabelo é bem bacana Tem tipo um rabo de cavalo ali atrás, né? É, eu vou com o primeiro cabelo Podia ter mais cabelos, hein? As cores também são bem básicas Deixar a cor do cabelo mais escura mesmo Pele Tem o padrão de bioluminescência Vai vir um pouquinho ali no braço e no rosto Tá vendo? É um pouco difícil de ver Vou deixar o 1 1 parece que tem uma quantidade bacana Padrão de pele Ah, são as Tipo As tigradas, né? Deixa eu ver aqui de frente Esse aqui é legal Parece tipo um fogo Tá um corpo Vou botar aqui Esse voz Pô, interessante Tem duas vozes de homem De mulher e uma de homem Só queria ter botado mais uma, né? Eu ajudo você agora Parece que eu olhei um pouco melhor Vou só dar uma mudancinha aqui no rosto, cara Eu tô achando ele muito bochechudo Eu acho que isso não vai ter até Eu mudar o padrão do rosto, né? Eu vou ter que mudar o padrão Mas de lado assim Dá pra ver melhor, ó Ele fica mexendo pra lá e pra cá E não ajuda muito Ele podia ficar quieto E só respirar, tá ligado? Esse aqui é uma cara mais jovial Tá ligado? Pode... De resto acho que manteve De resto manteve as escolhas Então, ok Vamos lá? Você conseguiu É a voz do Gohan Você dormiu por um bom tempo Muito, muito tempo Oilingate, Camille Precisa examinar eles desse jeito Se conseguem andar, basta O resto vai ficar Mas a RDA foi embora Não foi? E... Você nos deixou aqui O povo do céu retornou, Sarentu Sarentu Ninguém nunca me chamou assim É o nome do seu clã E que grande clã Achávamos que tinham sumido Mas essa Caminhante dos sonhos Decidiu trancafiar vocês em caixas Eu explico quando a gente voltar Mas até lá Vai com calma Seu corpo ainda tá despertando O que é isso? A gente... Todo mundo conseguiu? Eu tô aqui O Nor e o Tailand também Estamos seguros Nós vamos sair Finalmente Tá realmente acontecendo Todos nós vamos sair Juntos Porque parece tão diferente aqui Podemos agilizar? A RDA tá vindo O reencontro pode ficar pra depois Venham Comam Vão precisar de força A gente achou rações na cantina É bem provável que tenha mais Eu acho que tem Tá, procure comida Vamos lá É um efeito meio cyberpunk Tipo, a gente customiza O personagem Mas a gente não vê ele Tipo, em moto a gente vê o personagem Aqui eu vi que tem como voar também Então, tipo assim Vai ser bem parecido com o cyberpunk Mesmo O que é que é isso? Equipamentos Cara, é foda Porque tipo, é uma base humana Tá tudo pequenininho Engraçado Foi alimento É um alimento Aqui é para abrir a roda de alimentos Tem que segurar o quê? Ah E a gente pode consumir aqui Ai, mas quase tô consumindo Ah, é bom já consumindo Porque a gente tá com vida baixa, né? Ambos consomem Dão 50% É tudo ração seca É a mesma coisa O esquadrão da RDA chegando Vamos indo Todo mundo pra fora Ah, o arrombado ali, né? Tá comendo uma roupa Estão vivos Cortes Nunca as tratou como soldados E sim Como bichos de estimação Livrem-se delas Alguém saindo E corre Uh, não! Foi Passei Quase que não passei Ah, ele dá um Ele dá uma segurada Se a gente segurar Ele dá aquele impulso Tá ligado? Liga não Fui maluco ali pulando Relaxa Não Não, 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 não Mais alguém escapou E aí, amigão Me ajuda aí Ok, toma isso Um rádio? Ponha isso no ouvido Está em nossa frequência Tá com muito trabalho, hein? Eles estavam te procurando E me encontraram Você precisa ir Agora Peraí Qual o seu nome? Solleck Um dos últimos do meu clã Estou aqui pra que não aconteça o mesmo com você Em frente Rápido e em silêncio Vai Então tá Tô te ouvindo Esses soldados estão por toda parte Calma, respira Procuro uma saída Ai, que robôzão Mecazão boladão Tô seguindo o caminho que aparece à minha frente Entendeu? Tá me ouvindo? Cadê o resto do pessoal? Eles escaparam? Eu sou garantindo que sim Você está salvo? Por enquanto Eu acho Deixe que eu me preocupe com os outros Não pare Um Aqui Uma bala, né? Abra bem o olho É bom pagar a insalubridade Pelos turnos da noite Passa um safe Foi por pouco Não tem nada Vai tranquilo Não deixe nenhum escapar Atire pra matar Não veja a área de parar as mãos Na primeira vez a vida Cala sua boca Boca não abre Pô, você está trancado O chute não adianta não? Claro que não, né? Aqui GG Tem que ter alguma coisa melhor Pra se fazer por aqui Não tem lugar melhor Do que esse? Hum Eu vou ter que passar por eles mesmo Um bicho desse tamanho, né? Gigante GG Clã Legal Já saí do ginásio Ótimo Agora vai até o Solec Dormimos por quanto tempo? Oito anos, parceiro Ih, rapaz Te peguei Pegou o que aí, Hagi? Com essa criatura Não tem que se preocupar Ela não deu tanto trabalho Quanto a irmã Não fascino E veja o que aconteceu com ela É uma pena Podia ter sido úteis um dia Mas agora não existem mais embaixadores da V Existem apenas obstáculos Valeu, Solec Vambora Lec Qual é o apelido dele? Lec Já era Valeu, Lec Valeu, Lec Solec Solec Agora vamos ver o exterior Finalmente Lec Lec Beleza Tem um caderno Deve ser tipo um log, né? Pra gente Dar uma olhada Deixa eu ver Ó Então a gente A gente tem uns Parece coisinhas Personagem Missões Aqui, ó Caderno É É isso mesmo É um logzinho Com todas as coisas Personagens Mundo e tal Isso que é legal Pra caso a gente tá Começando a ficar um pouco perdido Mais RDA O que aconteceu? Sigo o rastro de destroços Pra combustível Ele tem uma base Solec Lelec Solec Veo que esconderam de você Lalei teu arco E é isso aí Vai precisar de flechas A madeira na vegetação rasteira é maleada Vai encontrar Basta aguçar Seus sentidos Meus sentidos? Te ensinaram a ser como os humanos Mas você Veja a floresta Como eu vejo Tá vendo? Esse sim é seu lar Ele vai falar com você Se permitir Deixe seus sentidos Te guiarem É um negócio aqui, né? Inspecionar? Ah Ah, isso aqui Ele não pareceu muito diferente Pareceu que era outro tom aqui De cor Fria Mas ok Vou pegar aqui Tem bastante, inclusive Vamos pegar Tá Então a gente abre a roda Selecione o arco e aperta F Tem um outro tipo de flecha Tem alguma coisa ali Peraí tio Já volto Lelec Já volto Perto da água, né? Que você falou Apertar o mapa Tem um mapa Opa, tem um mapinha 3D Pra colocar um ponto de navegação no mapa Esse marcador aparecerá na bússola Pra facilitar a navegação Ok Então perto da água Vamos só testar Bússola Onde tem a bússola? Ah, é ali em cima Tá vendo? Bem discreto aqui No topo da tela É bom que o jogo do Ubisoft Geralmente costuma ter umas interfaces Fudidamente grandes, né? Aqui pelo menos tá tranquilo Que eu faço bem sutil Vamos ver o que é aquilo ali Só esses dois Bolsa de vida cheia A culpa é só de não ter visto um bicho azul gigante A carne A gente é resistente Talvez você não era recurso, né? Engraçado Aqui fala que a bolsa de vida tá cheia É bolsa de vida Ok Eu já achava que isso aqui a gente pegava Tá Vamos lá Vamos voltar Inclusive Deixa eu tirar esse ponto aqui Opa, opa, opa Tem que segurar Legal, hein? Deixa eu pegar uns pontos de vantagem, né? Pra matar os caras O Solec fica quietinho Por que eu acho que ele vai de base, hein? Sei lá, tá estranho Paisa 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 Tá, tem um ponto fraco, eu disse que pique Horizon Siga aí em frente, olha para o lado Eu não tô vendo o ponto fraco dele, mano Me viu Ali Apertar Z eu curo direto, não preciso abrir o menu Quase fomos de base, mas beleza Recurso, né Recurso desses caras aí, desse robôzão Do mecazão moladão Não Aí me entristeceu Não ter recurso Tá bom Pegar essa metralhadora aí, tá ligado Pô, melhor do que o ar Sei lá, né Um rifle para poder tirar a distância Onde que tá o O leleque Tá esperando o posto abandonado Vamos Tá atrás Pronto Aqui Deixa eu dar uma puta volta aí Você conseguiu Sim Consegui, cara Como é que eu faço para te dar isso aqui Bje, bolsa Pô, será que eu não consegui, cara Ah, isso aqui são coisas que, tipo Tem de versão deluxe Essas coisas assim, né Vamos resgatar tudo Essa aqui não tá ainda Vamos ver, ó Mais 5 Simpatia por clã Em missões de atividades Legal Resistência de longo alcance Vamos pegar essa aqui Pô, pegar a reputação É bom, né Ah, isso aqui que a gente já tá Eu acho Mais 5 danos de armas de fogo Mais 2% de futilidade 2% não é nada, pô Pô, as duas são bem Bem tanto faz O que passa aqui Que é mais condizente Aí tem um arco Pô, um arco bem mais forte Aí sim Modificação Mais 5% de dano Legal, legal Aí tem um fuzil também Pô, a gente pegou um fuzil Aí sim É isso que eu tô falando, pô Mas tá Cara A gente não Eu não sei se eu Se eu gastei o negócio Pra me curar, né Deve ter sido isso Eu deve ter gastado o negócio Pra me curar e não sobrou nada Pra dar pra ele Então deixa eu voltar lá Inclusive o arcozão Boladão aqui, né Maneiro Arcozão Isso aqui é treta Vamos lá Foda-se, cara Eu não peguei Eu não tô entendendo Na real Eu peguei isso E eu enchi minha vida Mas Eu não peguei extra Bom, vamos lá Sei lá Era isso, meu É assim que nos curamos Pelo menos o leleque Não foi de base Não tem um cordão Não tem um cordão de canções Eu tinha o da minha mãe Mas eles roubaram Temos que resolver isso Espera O que eu devo fazer agora? Fazer? Terá que descobrir Por conta própria Sabendo Até lá Junte-se à resistência E lembre-se Esses humanos Têm o mesmo inimigo Mas não são iguais a nós Não, não, não Estão perto Vai Te encontro na base Perto da cachoeira Ok Perto da cachoeira Que é Essa nuvem na frente Ache um jeito de escalar Os panhascos À direita da cachoeira Primeiro a gente tem que achar A cachoeira, né? Tá marcado aqui Tá marcado aqui Ali Podia também só olhar, né? Eu ia ver uma cachoeira ali Mas, pô Bem à distância Mas vamos lá Eu não sei que barrinha Aquela ali Que tá Completamente esgotada Ali embaixo Vocês estão vendo? Não é estamina Porque eu tô correndo Eu não sei o que que é A cachoeira A base da resistência Deve ser no topo Isso aqui não é nada Então vamos subir então Basta atingir Imaginei Pô Cadê meu arco? Facas de combate Não, força de combate Na medida que sua eficiência A capacidade de sobrevivência Contra a Aumente sua força de combate Produzindo equipamentos Ou adquirindo Novos exaterções Ok E do caçador É tipo um bestiário, né? Só que não é só de Monstros Tá Por que que eu não Por que que meu arco Não está aparecendo? Eu tenho que apertar o 1 Sou um idiota também, né? Esse aqui é igual um jogo de tiro Pô Primeira pessoa Ih, as flechinhas estão acabando Preciso pegar mais da Da vara Tem que pegar mais Mais na vara Salto carregado Correr? Beleza Já estava fazendo Oh, não tô Oh, oh 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 Cadê o Leleque? Tinha pra gente encher a outra... A outra parte. Olha os humanos. Tem os humanos aqui, hein? Os humanos. Coelho Leleque. Ninguém tá ouvindo nada, tia. É a prova de som, Priya. Uma novata? Tô tão feliz de te ver aqui, já que, cê sabe, restaram poucos de vocês. Ah não, me desculpa. Bem-vinda ao QG da Resistência. Bem-vinda? Desculpa. Será que eu botei pronome de tratamento feminino? Acho que não. Acho que eu nem vi isso. O que? Acho que eu nem vi isso. Cara, muito maneiro. Você vê os humanos pequenininhos, né, mano? E aí? Ai, que alívio ver você. A gente ouviu os tiros e a Alma mandou a gente correr. Você tá bem? Foi um susto. So, Lec, me ajudou. Onde estão os outros? Rinela e Nor também conseguiram. Mas decidiram passar um tempo do lado de fora. Acho que não deveriam. Não é perigoso? Não se preocupa, estão todos seguros agora. É o que importa. O que aconteceu lá? O TAP tava em ruínas. O Mercer ordenou que fosse destruído durante a evacuação. Eu vi as paredes desabarem. Sobre vocês. Achei que tinham morrido. Priya ouviu a RDA no rádio falando de um sinal no TAP. Nem ousei ter esperança. Por quanto tempo ficamos lá? É como se você tivesse partido ontem. É o que... Deve parecer pra vocês. Mas... Foram quase dezesseis anos. Ah, dezesseis. Quê? Dezesseis? Alma... Isso não pode estar certo. Vocês precisam entender. Ver todos vocês de novo hoje. Nem imaginam o que isso significa pra mim. Falhei com vocês. Eu não vou cometer esse erro de novo. Eu prometo. Olha... Tira um tempo. O Raj vai ajudar você a se limpar. O Tylan já tá por dentro de tudo. Ele pode te mostrar. Aqui pode ser o nosso lar agora. Você vai ver. Tá. Deixa eu seguir o Tylan. Tem que agachar pra ficar da altura dos humanos. Tylan. Ele tá ali. Ah... Aquele é o Raj? Até que ele... É legal. Acho que todo mundo ainda tá se acostumando com a gente aqui. Qual é? Você deve ser o Raj. É... Rajinder. Vai ser Raj, amigo. Ah... Alma disse... Conheço, Alma. Ela me chama de Raj. Eu não te conheço. Eu... Eu sou nova. Cara, a gente botou o tratamento feminino, mano. Relaxa, nova. Eu sabia que viria. Dormindo todo esse tempo, deve estar bem descansada. Tem umas roupas limpas para todos vocês. Porra, não é possível, mano. Alma me disse que te faltava senso de humor também. A gente botou o tratamento feminino, mano. O que vai ser hoje? Tá. Esses equipamentos iniciais devem ser todos piores, né? Do que a gente tá. Não, esse aqui tem mais vida. Mas, pô, é caro essas pedrinhas, né? São 15, tem 7. Não que é caro, mas a gente tem pouco. Não sei o quanto que vai ser caro. É a correia. Tem mod de avambraço, mod de peitoral, mod de cinturão. Tem bastante coisa. Porra, 10% dano de arma de fogo é muito bom. Mano, depois eu vou até... Depois de acabar de gravar aqui, eu vou até ver a gameplay, velho. Se eu botei o pronome tratamento feminino, mano. Se mantém em segurança. Uma vez eu topei com a rádio e não corre... Então tá, é aqui na bolsa, né? Que é aqui? Cinturão, avambraço, peitoral. Tornozeleira, mod de tornozeleira. A gente nem tem tornozeleira, né? É aqui, ó. É mod de cinturão mesmo. 5% de vida adicional. Pô, prefiro dar dano. Tornozeleira a gente não tem. Seria interessante se a gente tivesse comprado, hein? Mandei mal, hein? A gente teve uma tornozeleira ali. E de cabeça também eu não tenho. Não dá pra gente vender, né? Só dá pra gente comprar. É de cabeça você... Ele não tem nem tornozeleira, tá? Então... Não fez mal, não. Vou comprar o que eu comprei. Como você tem aqui, mano. Você tá escondendo o item de mim, mano. Eu devia ter perguntado a Dani como segurar uma arma. Pô, a missão é adquirir um equipamento com ele, pô. Mas eu já adquiri. O que vai ser hoje? Ah, esse aqui de presente. Tá. É só pra fazer a missão de ganhar coisas. Se mantém em segurança. Ele quer me botar essa roupa fraca aqui. Eu vou botar e vou desbotar, mano. Só pra... Não deixa. Tá. Ele tem que ser as duas. Acho que eu ganhei o quê? Era... Aqui. Falar com ele de novo? Você... Eu posso te dar alguma coisa por isso? Foi cortesia, dessa vez. Dadas as circunstâncias peculiares. A gente costuma aceitar o que dá pra achar por aqui. Se encontrar algo de bom, me avisa. Trajes na... Vi. Eles parecem esquisitos. Acho que eu gosto deles. Hum... Eu quero ficar com o meu boné. E umas outras coisinhas. E testar umas tecnologias. Você tem que conhecer esse tal de Alex. Ele é tipo um inventor. Você se adaptou rápido. Bom... É estranho tá fora do TAP, né? Mas todo mundo tá sendo tão gentil. Agora que a gente já fez o agrado, né? Mostraram... Tipo o agrado, né? Ah, tem que ver a roupinha que você me deu e tal. Sabe aquele que você fica meio sem graça assim? Peraí, você tem armas, né? Você tem armas. Arco longo, mais fraco que o nosso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Taelan! Olha você aqui de novo, hein? E você trouxe outra navi? O Alex inventa coisas. Dispositivos e tecnologias para comunicação e descobertas... E às vezes pra causar o caos Espero ter ajustado direito Tá vendo isso? É o CID Meu sistema de interação diversificada CID Cigla é legal A sigla ficou bacana Eu o projetei com os Davi em mente Uma encrenquinha pra tecnologia da RDA Montado com peças antigas da RDA E peças do TAP É, bom, a gente até pode raspar isso Ou então pintar por cima, caso você queira Tô tentando convencer a alma a testar Podemos testar Podemos? Podemos testar Pode ser divertido Posso fazer um pra cada um Venha, que tal sentir? Que tal sentir, rapaz? Que papo é esse? Vamos lá Pete 5 Siga fiação no chão Caralho, que fiação, amigo Tem um fio solto aí É isso? Ah, aqui Que ia Entendi, entendi, entendi Já tô indo, amigão E ajustar a frequência Monezinha Mamão com açúcar Ah, saudade de mamão Mamão? Aí, Alex Acho que encontrei a falha Só uma hackeadinha E o sistema vai reiniciar Se importa? Talvez a Nufi aceite me ensinar algumas receitas curativas Acho que eu consegui Ah, viu? É mesmo uma ferramenta útil, não é? Eu falei pra Alma É o futuro É... Acho que eu tô ansioso Pra ver o que você vai fazer com ela É bom ver o resultado do trabalho Mas já te dei ordens o bastante A Alma tá reunindo todo mundo pra conversar Seus amigos ainda tão explorando lá fora? É, tipo assim Esse iniciozinho aqui ficou É bem... Esse puzzle, né? Ele é bem... Foda-se, né? Bem... Bem... Fácil Esse eu acho de seguir... Sei lá Não sou muito fã, não Ficar seguindo esse negócio no chão e tal É, ficar equipando uma outra arma E ele já está no meio de um lugar perigoso e tal Mas ele... Sei lá Vamos ver que às vezes eles fazem coisa mais divertida depois, né? Pode ser que seja só do início mesmo Eu devia ter perguntado a Dani como segurar uma arma Pequena caverna abaixo do edifício Tem alguma... Alguma coisa aqui pra levar a gente pra baixo Ou a gente tem que sair e ir pra baixo, né? Acho que é sair e ir pra baixo Não deve ter uma conexão aqui com a caverna E... Aonde que foi a entrada mesmo desse treco, mano? A basezona, né? Acho que é aqui Vamos lutando por todos que perdemos É chovendo Aqui Aí está você Eu tinha esquecido como era a sensação da brisa Do sabor doce do ar Nada de ficar ouvindo Mercer falar da cultura civilizada dos humanos São mais cores do que eu lembro Não tenho nomes pra elas Vamos aprender os nomes E reaprender os costumes do Sarintu Por que será que a alma demorou a nos trazer aqui? Por que ela não conferiu o Tappi antes? Vai ver, não era seguro antes Não é seguro agora E daí? Estamos livres! Eu quero correr até meus pulmões arderem E minhas pernas doerem A gente podia partir, não? Agora mesmo Pra onde a gente iria? Qualquer lugar Todos nós O que acha? Você, eu, Rinela, Taylan Podíamos viver como Sarintu outra vez A alma nos trouxe aqui por um motivo Ela está reunindo todo mundo pra conversar Ela deve ter um plano Não fique aqui por ela Ela quer te controlar Todos os humanos querem Ih, já começou o carro Não é verdade A alma sempre foi boa pra nós O pessoal daqui gosta dela E eles são legais Não são? Parecem legais A Bria me deixou usar o rádio dela Eu acho que eles querem nos ajudar Vamos ver o que a alma quer Talvez Seja alguma coisa divertida Duvido Por favor Anda Está todo mundo esperando Tá, tá Me dá só um minuto A luz é diferente por aqui Quero aproveitar isso Não passamos tempo demais em caixas de metal? Pelo menos hoje Vamos dormir sob as estrelas Como nossas famílias faziam Tá Isso aqui no centro de comando então De volta à base? É, né? John Mercer Fundador do TAP Os Sarentu o conhecem muito bem Mas pra muitos de vocês Ele não é familiar Ele voltou pra Pandora No cargo de vice-presidente executivo Das operações de fronteira Junto com a sua velha amiga do TAP A coronel Angela Harding Como chefe de segurança dele Ele é ambicioso Ganancioso Egoísta E você trabalhou com ele Já lutamos contra a RDA há muitos meses Que diferença ele pode fazer? As táticas do Mercer são agressivas Sem falar que ele tá frustrado com o fracasso do TAP Precisamos de estratégia Nosso contato com os clãs mais próximos tem sido difícil Alguns Aranahe estavam dispostos a lutar Mas depois das perdas que sofreram Eles acabaram se retirando Ainda não exploramos além do território do Zesua Eles são valentes Mas não aceitam se aliar com humanos Seu clã era composto de viajantes Contadores de histórias Diplomatas Pacificadores nômades Os navi podem te ouvir Alma Temos um pico de poluição aqui perto Tipo, bem perto Verifica os níveis Só pode ser a RDA Estão aqui Com o Mercer Não, não ele São as máquinas da RDA Que causam a poluição Devem estar estabelecendo uma área de extração Já vamos ali ver as atividades Que a gente vai fazer no mundo, né? Transformando em lama Eles nunca estiveram tão perto do QG Se eles saírem por aí Com certeza vão nos encontrar Já estamos sobrecarregados Solek Você pode estabelecer um perímetro seguro? Anka Tenta contatar o Hadir no rádio Eu posso tentar sabotar essa operação Acho que já peguei o jeito do Cid Eu não sei se isso é uma boa ideia Deixa ela ir Já vi ela lutando Vai dar tudo certo Tá, mas toma cuidado Quanto ao resto Se preparem pra interceptar outras patrulhas Deixem o rádio ligado Se preparem Se a RDA te vir na área de extração Haverá combate Lembre-se do que te ensinei Crie suas flechas Concentre seus sentidos Tem suprimentos na câmera principal se precisar Eu devia fazer alguma coisa legal pro Dino Que tal peças novas de filtro de ar? Quem dera meu pai me visse agora É, ele ainda odiaria Certo A RDA ainda tá na área Mas pelo menos a perfuratriz já era A RDA não esquecerá nossa vitória tão cedo Ok Fábio Sufú, beleza Recurso Granadas? Granadas? Eu devia ter perguntado a Dani como segurar uma arma Para de polímica Ah Ok Let's go A gente tá com arma também A gente tá com arma Esse aqui Exibir biomas Ocultar biomas Tá Ocultar itens coletados Também não aparece Esse aqui a gente não coletou muita coisa Anoitecer Chuva forte Agora fica Tipo clima aqui né Eu acho que deve ser clima dinâmico Esse jogo Então bacana Clã Batemos aqui a uma hora Eu queria deixar essa uma horinha aqui Para vocês Essa uma hora inicial Mas agora eu acho que Tipo assim Foi bem a introdução mesmo né Do jogo Eu acho que agora a gente vai começar a ter Mais a experiência dele De explorar o mundo Fazer essas atividades E tal Deixar um pouco mais aberto Eu imagino Então aguardem as próximas partes Para a gente poder ver um pouco mais Dessa exploração aqui Que tá do Frontiers of Pandora E primeiras impressões aqui Pô O jogo tá muito bonito A gameplay Por enquanto Não deu pra ver muita coisa né Tá bem simples assim Nesse início Mas como foi só a introdução Tipo show de bola A história tá interessante Então Tô com boas expectativas Para a gente ver Nas nossas próximas partes Então aguardem Beleza clã? Um forte abraço para vocês E até mais galera Fui!